ó cruzinha da supreme edição limitada mil reais jaqueta branca off-white boladinha 300 pontos calça jeans edição supreme 200 reais também foi baratinho e essa bota aqui ó tá vendo essa bota aqui black pretona isso aqui foi 202 mil boné jeans danacoste 2k calça da disas modelo borracheiro 2k bandana safari roubado jaqueta com edição gazião 5k boné roubado bandana presente jaqueta friozinho da supreme 500 conto roubei a calça na favela paguei 2 conto ao menor mochila cheia de celular roubei a claro tênis nike adidas conjunto oficial 200 conto boné winner winner check dining season 500 doll óculos presente jaqueta uiveste kiki silva original 2000 doll o tempo da minha peito aqui a blusa supreme diamond 500 doll o cuequinha da supreme 800 dólar calça e a super dora boga 2000 doll temos também aqui a a mochila traviscuti 300 300 dólar temos aqui também aqui também ak 40 pênis 8x quebra-chamas e pente estendido 30 30 mil doll e a pistola tambor cromado silenciador e cabo de borracha meu guerreiro por 5 doll 5 mil doll meu guerreiro atingipissal e e e e e e e Se inscreva no canal.